Vídeo top hoje pra gente assistir, hein? Bora lá! Fala galera, eu sou o Caio e bem-vindos para mais um vídeo no canal da CFX Sports. E se você caiu de paraquedas aqui neste canal, saiba que nós temos dicas de artes marciais, lutas exclusivas, entrevistas, transmissões ao vivo e vídeo de notícias assim como este, beleza? Então, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se e ao lado vai aparecer aquele bendito sininho, clique nele também para receber em primeira mão no seu celular ou no seu computador a notificação de todos os vídeos que temos aqui no canal, que sai diariamente, beleza? Galera, seguinte, para quem não conhecia o nosso amigo Nick Newell, lutador com amputação no braço, volta a vencer e pede chance no UFC. Sem lutar profissionalmente desde julho do ano passado, Nick Newell entrou em ação na última sexta-feira pelo evento CES MMA, edição número 56, realizado em Connect Cuts nos Estados Unidos. Mas apesar do tempo parado, o peso leve teve grande desempenho e finalizou o Antônio Castilho Jr. com o Mata Leão, ainda no primeiro round após pouco mais de dois minutos de luta. Esse lutador possui uma má formação congênita no braço esquerdo. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu tenho trabalhado duro por 19 anos, lutado profissionalmente por 10 anos, tenho cartel profissional de 15 vitórias e 2 derrotas. Ele disse o seguinte, literalmente, que merda você está pensando UFC, vamos fazer isso acontecer, não importa, nada mais importa, vamos fazer acontecer. A realidade do Nick Newell hoje, pessoal, é que ele tem 33 anos, possui um cartel de 15 vitórias e 2 derrotas no MMA profissional e no ano passado o americano esteve próximo de entrar no Ultimate ao disputar aquele reality show, o Contender Series, liderado pelo Dana White, sobre os olhos do mesmo, no entanto, ele acabou perdendo para o Alex Munhoz na decisão unânime. Dessas 15 vitórias, ele tem 2 nocautes, 10 finalizações e 3 foram por decisão. Então, o detalhe aí seria, ele utiliza aquela amputação, aquele... Pedaço? Não. Ele utiliza aquela parte da amputação dele como um benefício para ter se aprimorado nas finalizações e acabar pegando seus adversários de uma maneira diferente, no qual os caras não estão acostumados a se defender, não sei, mas ele tem aí, dessas 15 vitórias, 10 finalizações. Se vocês fossem lutar contra um adversário que não tivesse um braço, não tivesse pelo menos a parte da mão ali para poder agarrar, poder socar e poder utilizar como uma arma, que tipo de jogo vocês fariam? Vocês achariam que ele estaria em desvantagem, ele seria mais fácil de se vencer? Eu acho curioso e perigoso lutar contra um atleta desses pelo fato de que se o lutador, ele vence, não seria mais do que sua obrigação. E se ele perde, ele vai cair alguns degraus aí aos olhos dos outros lutadores e promotores de eventos. E aí, vocês gostariam de ver o Nick Newell lutar no UFC, maior organização de MMA do mundo? Eu, particularmente, gostaria bastante de ver e gostaria de ver ele vencendo aí alguns charlatões. Charlatãos? Charlatões? Charlatãos? Eu gostaria de ver ele vencendo alguns charlatãos. Tões? Tãos? Eu, particularmente, gostaria de ver ele vencendo alguns charlatãos. Charlatães ou charlatões? As duas palavras estão certas porque eu procurei no Google aqui e eu não sabia mais o que dizer. Então, é isso. E aí, gostaria de ver o Nick Newell dentro do UFC? O cachorro tá fazendo barulho aqui. Tamo junto, galera. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da CFX Sports. Marisa! Apera.